Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Então, presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. Vamos seguir um pouco mais. E faz acariações a qualquer momento? Faz acariações a qualquer momento.